Os olhos que fazem os meus baixarem, um riso que se perde em sua boca. Eis o retrato sem retorque do homem a quem eu pertenço. Quando ele me toma em seus braços e fala baixinho, eu vejo a vida em cor de rosa. Ele me diz palavras de amor, palavras de todos os dias e isso mexe comigo. Ele entrou no meu coração, um pouco de felicidade e sei de onde venho. É ele por mim, eu por ele, em nossa vida. Ele me disse, jurou, pela vida. É assim que eu o vejo imediatamente e sinto em mim. Meu coração que bate Noites de amor que não acabam mais Uma grande alegria que toma lugar Os aborrecimentos e as tristezas desaparecem Feliz, feliz de morrer Quando ele me toma em seus braços e fala baixinho Eu vejo a vida em cor de rosa Ele me diz palavras de amor, palavras de todos os dias E isso mexe comigo Ele entrou no meu coração Um pouco de felicidade E sei de onde venho É você por mim, eu por você, em nossa vida Ele me disse Jurou Pela vida É assim que eu o vejo Imediatamente sinto em mim Meu coração que Bate Lá, 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 Legenda Adriana Zanotto